Vem a Ferroviária, saiu da meta o goleiro, vai pintar o gol, atenção, tocado a bola, passou, 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 e é gol! Gol! Ferroviária! 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 É da Ferroviária, Raquel, camisa 10, que legal o trezinho da Ferroviária na colaboração do gol. Ferroviária! Contra-ataque rápido pela ponta esquerda, sobrou a bola para Raquel, a zaga do Kinderman parou de novo esperando impedimento, a assistente Maria Elisa Corrêa Barmanza deu sequência para a jogada, desceu Raquel inteiramente livre, a goleira Bárbara desesperada saiu para a linha da grande área, por cobertura, um toque de classe, um toque de categoria, um toque refinado, camisa 10, Raquel, encobrindo a goleira Bárbara, tranquilamente, quicando no gramado, encharcado, foi para o fundo do gol. É o primeiro gol do time da Ferroviária, ficamos muito mais perto do título do Campeonato Brasileiro de Futebol, na marca de 24 minutos, 24 do primeiro tempo, está lá dentro, está lá dentro, está lá dentro, o primeiro é da Ferroviária, Raquel, camisa 10, Raquel, camisa 10, a marca da artilheira da Ferroviária no Campeonato Brasileiro de Futebol. Raquel é o nome dela, Ferroviária 1, Kinderman 0 e agora Bárbara. É isso aí, Bárbara, bota a bola para rolar na festa incrível da torcida na arena. Vem Rafaela, trabalhou, perdeu no primeiro, ganhou na segunda, vai bater para o gol, Pocó, passou aí, a mão. Gol! Ferroviária! 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 Que bonito é? É da Ferroviária! Ferroviária! Rafaela Trabalão! Rafaela Trabalão, um golaço da camisa de número 9 do time da Ferroviária. Desta vez ela não quis passar, dessa vez ela ignorou de forma inteligente a possibilidade de uma assistência. Ferroviária! Ela dominou pela meia direita, caminhou com a bola de fora da grande área e um chute sensacional da camisa de número 9 do time da Ferroviária. Ferroviária, vencendo o uniforme da Pelável Bárbara, no ângulo superior esquerdo na meta do time de Santa Catarina, na marca de 30 minutos do período inicial. A Ferroviária marca o segundo, mas a festa da torcida e fica mais perto do título do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Um gol de categoria, um gol de classe, um gol de técnica, um gol de aproveitamento espetacular de Rafaela Trabalão. Ferroviária! Está lá dentro, está lá dentro, é da Ferroviária, é da Ferroviária. Camisa 9, Rafaela Trabalão, um golaço, um gol digno da conquista do título, um gol de decisão do Campeonato Brasileiro. Ferroviária 2, Kinderman 1 e agora a Bárbara. Pega a bola! Passa a bola! Bota a bola pra rolar! Bota a bola pra rolar! É isso aí, Bárbara! A Ferroviária não há impedimento, lá vem a Trabalão pra fazer o passe, fez o passe, vai sair o gol, tocado a Bárbara! Futebol! No-o-o-o-o-o- consciousness! Da Ferroviária! Da Ferroviária! Da Ferroviária! Raquel, camisa de número 10 De novo Outra linda jogada na Rafaela Trabalão E agora ela não fez O que havia feito no lance anterior Quando a Ana própria Acabou chutando para o gol e fazendo o gol Da Ferroviária Ela preferiu voltar aos lances anteriores Deu uma assistência espetacular Para a Raquel Que ajeitou e meteu para o fundo No gol de Bárbara Botando de novo a Ferroviária em vantagem No placar da Anel Viltintas Aos 45 minutos de partida Do primeiro tempo De novo Raquel Linda jogada na Rafaela Trabalão Linda jogada na Rafaela Raquel, 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 Raquel Raquel é o nome dela A camisa 10 do time da Ferroviária Está lá dentro É da Ferroviária Raquel, camisa 10 Justiça no placar da Anel Viltintas na Arena 3 para a Ferroviária 2 para o Kinderman Um belo jogo Um grande jogo Um bom futebol do time da Ferroviária Ferroviária 3 Kinderman 2 E agora a Bárbara Pega a bola Laça a bola Bota a bola para rolar Bota a bola para rolar É isso aí Bárbara Bota a bola para rolar A Ferroviária cada vez mais perto do título Artilheira do jogo Artilheira da Ferroviária Que era o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino E toma a bola para a direita O cruzamento para a área A chance de mais um gol Tocada agora E é gol 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 Pedro Viária Pedro Viária Pedro Viária Saiu o cruzamento da direita, na linha de pequena área, num toque impressionantemente perfeito de Adriane Nenê. De perto à direita, meia altura, perto da trave direita, na meta do Kinderman. A Ferroviária em cima de um minuto e trinta, um minuto e trinta, amplia a sua vantagem, faz o quarto gol na decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Está lá dentro, está lá dentro, é da Ferroviária. Adriane Nenê, camisa de livro 8, Adriane Nenê, camisa de livro 8, Adriane Nenê é o nome dela. Um belo gol, um toque de categoria, um toque de classe, um toque de perfeição para marcar mais um gol da Ferroviária. Deixando as guerreiras granadas, muito mais próximas da conquista do título histórico do Campeonato Brasileiro. Adriane Nenê é o nome dela, a Ferroviária, 4, Kinderman 2. Vem a Ferroviária de novo na cara do bom Raquel, pintou o primeiro, pintou a segunda. Caiu, arbitragem deixa a jogada prosseguida, vem a bola para o gol e entrou! Entrou, é gol! Gol! Ferroviária! 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 Adriane Nenê! É na Ferroviária! É o quinto gol da Ferroviária! Ferroviária! É o gol do título do Campeonato Brasileiro! Adriane Nenê! É a grita, é campeã! A Ferroviária é campeã! É o avião! A Adriane Nenê numa jogada que parecia perdida! Parecia perdida! A Raquel perdeu a bola na meia lua, caiu! Pediu um pênalti que a árbitra não marcou e deu sequência para a jogada! Do outro lado, Adriane Nenê apanhou a bola e bateu pro gol! Não foi muito forte, mas foi muito bem colocada! A gente, a trave direita, caiu a Bárbara! Mas caiu um pouco atrasada! Entrou, permitiu que a bola fosse para o fundo do gol! Quinto gol da Ferroviária na marca de 27 minutos do período complementar! Ferroviária! Está lá dentro, é da Ferroviária! Está lá dentro, é da Ferroviária! Adriane Nenê! Adriane Nenê! Adriane Nenê! Marque o quinto gol do time da Ferroviária! A torcida comemora o título aqui na Arena da Fonte! Está lá dentro, é da Ferroviária! Adriane Nenê, camisa 8! Adriane é o nome dela! Ferroviária 5! Quinterman 2! E agora a Bárbara! A Ferroviária dá um show de bola, a Ferroviária dá uma demonstração, técnica impressionante esta tarde aqui na Arena, um espetáculo maravilhoso como há muito tempo não se via, na Arena da Fonte, nas praças esportivas de Araraquara, de técnica, de visibilidade, de determinação, de preparo físico, de amor à camisa, são adjetivos qualificativos pequenos, pequenos para um trabalho tão magnífico, tão maravilhoso, tão impressionante como esse trabalho feito pela equipe feminina, superando dificuldades, não há dinheiro que sobra, não sobra dinheiro pelo contrário, são salários baixos, mas para jogadoras determinadas, afinal de contas um time que tem 7, 8 jogadoras na seleção brasileira de futebol. Enfim, é a Ferroviária que empolga, é a Ferroviária que emociona no futebol feminino, que bota essa torcida de pé, cantando o hino da Ferroviária, empurrando o time, vibrando com estas meninas maravilhosas que nos dão esta alegria imensa, fechando uma temporada simplesmente espetacular. A Ferroviária vai levantando a taça, no seu primeiro ano de disputa, a Ferroviária faz essa conquista magnífica, essa conquista espetacular, histórica. A Ferroviária levanta no primeiro ano que disputa o título do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Ferroviária 5, Kíberman 3, 47 minutos jogados. Apenas um minuto, apenas 60 segundos nos separam dessa conquista magnífica do time da Ferroviária. Salve a Ferroviária, salve o nosso futebol feminino. Que honra, que glória, que determinação, que futebol. Que alma por essa camisa Grenade e tanta história. Que alma, que dedicação, que esforço supremo dessas meninas maravilhosas, que enchem de orgulho o esporte da cidade. E a torcida vibra, é campeã, é campeã, é um time campeão, é um time de garrafa, é um time de luta e o árbitro vai terminar. Mostra o meio de campo e a vida é a Edna Alves Batista. Quero o hino da Ferroviária no futebol da cultura. O povo está feliz. Tem futebol, tem futebol feminino da Ferroviária Fute Esporte. Tem meninas de garra, tem meninas de alta qualificação técnica. Tem meninas que honram o esporte da cidade morada no sol. Fim de jogo, fim de papo, fim de papo, fim de jogo termina. Ferroviária 5, Kinderman 3. A Ferroviária é campeã brasileira da temporada de 2014 do futebol feminino. Parabéns Ferroviária! Parabéns Ferroviária! Parabéns Ferroviária! Parabéns Ferroviária! Campeã, título merecido, título invicto, uma grande conquista do time da Ferroviária. E vamos lá para o gramado. Embora haja proibição de entrada de repórter em campo, o Marquinhos está lá participando da festa. Marcos Chioquini. Na verdade é no masculino, viu Zé? No feminino é liberado pela federação. As jogadoras da Ferroviária comemorando aqui, tem o tempo até pela televisão para a comemoração e entrega dos prêmios aqui. Então a gente vai na cola da jogadora. Taísa, mais uma festa aqui na Arena da Fonte. Eu até comentava ontem, a gente conversava aqui na Arena, no treinamento e há pouco eu falava na transmissão. Arena da Fonte, então pouco tempo de existência, já tem dois títulos importantes. O Paulista e o Brasileirão hoje. E os dois do futebol feminino, parabéns. Obrigada, não se esquecendo da Copa do Brasil, no começo do ano. Nem o Cruzeiro conseguiu ser campeão da Copa do Brasil brasileiro. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar nesse clube, nessa cidade. Recebeu esse time de braços abertos e hoje está lotado. Não vi isso, fazia muito tempo no futebol feminino. Acho que nunca vi, na verdade. Parabéns pro torcida, é lindo de ver. A gente fez a conta com a polícia, vamos indo lá pra premiação, pra melhor hora, né? Depois de tanto sofrimento, quase 5 mil torcedores. Quer dizer, mostra a evolução do futebol feminino, principalmente em Araraquara, né? Ah, é verdade. Eu acho que a gente está conquistando um espaço aí, é pequeno, mas a gente está conquistando. E quem sabe ano que vem vem 10 mil, pra comemorar mais um título, se Deus quiser. Vai lá comemorar, porque a gente bate mais barco. Tá bom, valeu. A ferroviária, Thaísa, da equipe da ferroviária, jogadoras vão ali pra premiação. E a Rafaela Travalão fez o inferno da vida da equipe do Kinderman. E agora está fazendo a festa ali com as meninas das suas companheiras da ferroviária. Vamos tentar falar aqui com a Rafaela. Rafa, fez a farra ali. No bom sentido, né? Fernizou a vida do Kinderman. Agora vai fazer a farra na comemoração do título aí, não pode? Agora pode, né, Marquinha? Agora acabou os 90 minutos, selamos nosso campeonato. Agora é comemorar um ano maravilhoso que a ferroviária fez esse ano. Um ano de conquistas, né? Quatro finais, Copa do Brasil, Jogos Regionais e agora o Brasileirão conquistado. De quatro títulos, três conquistados. É um belo aproveitamento. Brinquei com as meninas que a champanhe é desde o Paulista, que eu não estourei. Então estourei hoje. E você não está bem em cima da sua champanhe não, né? Sei lá, velho. Não é tapou não, mas fez festa, tá bom. Deixa eu te falar um negócio. A gente conversou com a Luciana, conversou com vocês. Aquilo lá, não sei se agora com esse título, com essa champanhe, vai descer ainda, vai descer na garganta aquela perda? Porque deu pra sentir que vocês não aceitaram, né, aquela perda do título do Paulista lá em São José. É, ficou engasgado, mas ano que vem tem mais e agora descansar, comemorar bastante pra começar um ano focado de novo e ter um 2015 melhor que o 2014, se Deus quiser. Vai lá que não sei por que ser minha idade. Aí a Rafaela Travalão tá indo pro pódio lá, o ministro dos esportes, o prefeito Marcelo Barbieri. Vão receber ali as medalhas de campeãs brasileiras e depois ali o troféu. O pessoal aqui, vão chegar os jogadores, tem mais torcida que jogador aqui no meio. Se a gente nem sabe onde tá essa jogadora, tenta chegar as meninas aqui da Fela. Mônica, tá aqui posando com o troféu. Deixar o Matheus fazer a foto delas primeiro aqui com o troféu, que por sinal muito bonito, do brasileirão feminino. Não tem as mesmas, Silvio Pinheiro, grande torcedor amigo dos campeões da bola aqui, comemorando. Não tem, não é idêntico ao futebol masculino e é bem mais bonito, né? Bem mais identificado com o futebol feminino. Ô Rafa, já que tá todo mundo com foto pra cá, vamos conversando com a Rafa. Agora, com a adrenalina abaixando um pouco. Ministro dos esportes, reconhecimento do Ministério dos esportes com o futebol feminino. Parece que agora as coisas estão começando a se encaixar e o futebol feminino, aos poucos, vai começando a ter o valor que merece. Eu agradeço muito a força que o Ministério, a Caixa, tá dando. E isso é muito importante pras menininhas que tão começando agora também. Eu com 26 anos, eu nunca vi uma estrutura que eles deram, um calendário anual pro futebol. Isso é muito bom, eu espero que continue assim e cada vez cresça mais esse incentivo que eles tão dando. Eu agradecer mesmo ao Ministério, ao Aldo, que tá dando essa oportunidade da gente poder tá tendo um calendário e disputando um campeonato brasileiro desse muito forte. E isso pra cidade é muito importante também, né? Com certeza, pra cidade, pras categorias de base, pros clubes de camisa, vir investir no futebol. Que é isso que a gente precisa, entendeu? De investimento. Então, unindo a força do Ministério e todo mundo, a imprensa, a mídia, eu acho que com certeza vai... Daqui pra frente só tem a crescer. A Rafaela Travalão falando aqui conosco, Zé, também com o pessoal da televisão, da TV Brasil, da Fox, que tava falando, aqui transmitindo. Marquinhos, por acaso o Douglas Onça tá por aí, o Danilo Zero tá por aí? Olha, Zé, o pessoal deve tá... Eu sei que você tá no meio de tanta gente aí, que às vezes não dá nem pra perceber, mas seriam duas figuras interessantíssimas, né? Nesse contexto e nesse conceito da conquista da Ferroviária, né? A parte técnica com o Douglas, que foi simplesmente magnífica, e a parte administrativa com o Danilo também, né? Que trabalhou muito pra que esse título pudesse ser conquistado e a ele se deve também essa conquista maravilhosa do futebol feminino de Aralacuá. Ah, é, acho que todo mundo, pelo fato da gente ficar invicto ao campeonato inteiro, todo mundo queria ganhar aqui dentro, queria tirar nosso título, mas a gente abriu pra cá, demos mole nos dois gols, no terceiro, mas isso acontece, mas graças a Deus a gente obteve uma bela vantagem lá e trouxe pra cá e soubemos administrar, pelo menos os gols que a gente tomou, soubemos administrar e trazer mais um título pra essa cidade. Na arquibancada quase 5 mil torcedores, quanto isso mexe com vocês? Nossa, mexe muito porque, acho que no feminino é difícil a gente ver, acho que foi a segunda vez que eu vi, a primeira vez foi lá em, acho que no Copa do Brasil, acho que foi no Cis do Conde, se eu não me engano, colocaram 5 mil pessoas lá dentro, foi de arrepiar, mas foi a torcida deles, com a nossa aqui foi de arrepiar mais ainda, principalmente quando a gente entrou em campo. Acho que eu me emocionei muito pela cidade nos apoiando muito desde o início do campeonato e agora com chave de ouro. Qual a mensagem que você deixa com o papai, com a mãe que vieram hoje, te pegaram no pulo aí, no vestiário, chegavam, você nem sabia qual que é a mensagem e a importância da sua família nessa sua carreira tão vitoriosa? Ah, a família é tudo, eles são tudo pra mim, me acompanhou desde sempre, sempre me incentivaram, nunca me impediram de fazer nada. É, eu amo eles de paixão e acho que tudo que eu faço é por eles, se eu tô dentro de campo hoje é por eles, o que eu tô vivendo hoje, estando na seleção e ganhando vários títulos com a ferrinha, é por eles, por causa deles e eu amei de paixão e tava morrendo de saudade deles. E o futuro? Futuro a Deus pertence, mas a torcida da Ferrovera quer saber, 2015 permanece na Ferrovera pra levantar mais taças? Ah, então, é tudo conversado, a gente vai ainda conversar ainda, mas eu quero ficar, se Deus quiser vai dar tudo certo a gente ficar assim e levantar agora o título da Libertadora, se Deus quiser. A gente até conversava na sua chegada lá, naquela entrevista na Rádio Cultura, se for pra sair da Ferrovera é pra fora do país, pra outro time do Brasil, você mesmo não aceitaria? Não, acho que não, por outro time não, porque a gente aqui, às vezes, eu falo que o futebol feminino não é valorizado e a gente não joga por dinheiro, a gente joga por amor à camisa, a gente joga, acho que a gente montou um grupo que joga com amor à ferrinha. Então, acho que o dinheiro, às vezes, não conta muito, o que conta é a gente estar se sentindo bem no time, estar com pessoas maravilhosas, a torcida, a cidade que nos acolheu, sempre, desde o início, é isso que importa. Acerta, a goleira Luciana, uma das heroínas desse título durante toda a competição, falando aqui conosco, ao Tchelo, daqui a pouco a gente bate um papo com o Marcelo, tenta achar a rapaziada da comissão da Ferroviária, depois eu te chamo, viu Zé? Obrigado.